E aí galerinha, no vídeo de hoje vou estar ensinando pra vocês a como recuperar a sua conta aqui no Brawl Stars Então pra estar recuperando a sua conta aqui do Brawl Stars é bem simples, é só seguir esse passo a passo Você entrou aqui no jogo, agora você vai clicar aqui nessas três barrinhas aqui no canto Clicou aqui galera, agora você vai clicar nessa primeira opção, configurações Clicando em configurações aqui, vai abrir esse painel e você vai escolher aqui ajuda e suporte Clica aqui em ajuda e suporte Estando aqui nessa aba galera, você vai clicar aqui em cima nesse ícone de mensagem Clicou aqui, abre esse painel, você vai descer e vai clicar aqui em deixe sua mensagem Aqui embaixo vai ter várias perguntas, então tem várias perguntas aqui que ele te faz Você vai clicar nessa primeira aqui, acessa a conta e Supercell ID Clica aqui galera, aí ele vai carregar mais informações aqui né Com qual conta de jogo você precisa de ajuda Aí você vai colocar aqui uma outra conta, a conta que usei para entrar em contato Ou contas banidas, no nosso caso como eu mandei vocês usarem outra conta Vocês vão clicar aqui em uma outra conta Aí ele vai carregar isso aqui Beleza, ele vai te pedir aqui a tag de jogador galera Aí você vai colocar a tag de jogador Se não sabe como procurar a tag de jogador É só pesquisar aí no Google, ok? Aí você vai clicar em continuar Vai digitar a tag de jogador E no geral galera, vocês vão responder tudo o que ele lhe perguntar aqui Tudo o que esse chat lhe perguntar, vocês vão responder tudo direitinho Para poder mandar esse formulário Aí eles vão entrar em contato com vocês através do e-mail E nele vai ter todas as instruções e informações que vocês vão prezar Para estar recuperando a conta de vocês Eles podem enviar, por exemplo, um formulário para redefinição de senha Para redefinição de e-mail E para autorizar novamente o acesso de vocês à conta Reestabelecer o acesso de vocês O vídeo de hoje foi esse Se você gostou, já se inscreve aqui embaixo para acompanhar os próximos vídeos Comenta aqui o que achou Até o próximo vídeo E fui!